Olá, planilheiro! Seja bem-vindo a mais uma videoaula do curso básico de VBA. Eu sou o professor Rui do canal Planilheiros e na videoaula de hoje nós vamos aprender a trabalhar com variáveis no VBA. Então, já conceituando o que é uma variável, né, pessoal? Uma variável, ela constitui num espaço, pessoal, num espaço de memória em que você pode armazenar informações, ou seja, armazenar dados. Dados esses que poderão ser utilizados para diversas finalidades, pessoal. Tendo isso bem definido, pessoal, que uma variável é um espaço que você pode usar temporariamente para armazenar uma informação, nós temos algumas especificações quando nós temos variáveis. Primeira delas, pessoal, toda variável, ela tem que ter um nome, ok? Então, nessa breve introdução que a gente fez, a gente fez uma brincadeira, claro, né, ali na... registrando a variável, variável registrada, né, e colocou ali, né, ele é o pai da criança, em que intuito a gente fez isso? Uma variável, ela é muito semelhante a um filho, né? Quando você tem um filho, você dá um nome a ele. Tem que ter, mesmo que esse nome você não tenha registrado. Quando você não registra um filho, pessoal, tem vários problemas, né? Eu não tenho nenhum ainda não, mas eu vejo alguns colegas que tem vários problemas quando não registra, né? Então, quando não registra, você pode chamar por um nome, mas você não pode viajar com a criança, por exemplo. Enfim, você tem vários problemas, você não consegue fazer nada, né, sem registrar um filho. Com uma variável, a mesma coisa, pessoal. Você criou a variável ali, né, ela tem um nome, mas você não declarou, ou seja, né, você não registrou esse filho, você não declarou essa variável, você vai ter problemas lá na frente, ok? Então, dessas vantagens e desvantagens de declarar uma variável, nós podemos elencar algumas, né? Quais são as desvantagens, ou seja, os contras de não declarar? Ou seja, eu tive lá o filho e não registrei. Botei a variável e não declarei, pessoal. Quais são os contras, né? Primeiro contra, pessoal, ele aumenta, né, não declarar a variável, aumenta o tempo de execução. Porque o VBA, primeiro, precisa olhar a sua variável e reconhecer o tipo de dado que está sendo ali colocado dentro daquela variável. Então, aumenta o tempo de execução. Segundo problema de não declarar a variável, pessoal, o tipo variante, que é o tipo de variável que o Excel, né, o VBA, ele... quando você não declara, ele assume que tudo é variante, é um tipo de variável, a gente já vai ver todos os tipos de variável, ele é um tipo que consome muita memória, né? São 16 bytes para cada variável. E se for string, pessoal, ou seja, se for uma variável de texto, ele vai colocar mais 16 bytes para cada caractere. Isso é muita coisa, pessoal. Depois a gente vai ver, quando eu mostrar todos os tipos, e também no arquivo que eu vou disponibilizar ali, ele tem os tipos de variáveis e quando cada um consome de memória, você vai ver que 16 bytes. Mas, se for texto, no caso, 16 bytes por caractere, então, se for uma palavra aí de 10 caracteres, pessoal, é muita memória. Quando você tem um código grande, isso pode... Pode não. Vai ser um problema para você com rotinas muito grandes, ok? Mais uma. Mais uma desvantagem de não declarar uma variável, de não registrar um filho, pessoal. É que não é possível saber o tipo de dados quando você não declara. Então, aí, quando você está lá fazendo manutenção no código, você vai ter que se desobrar para conseguir descobrir qual o tipo de dado que está ali. Você não consegue, também, programar para... possíveis detecções, para detectar erros. Então, realmente, essas aí são as três desvantagens de não declarar. Ah, Rui, só tem desvantagem em não declarar variável? Olha, as desvantagens são grandes, mas também tem vantagens em não declarar, né? Qual é a vantagem? Que eu acho que não vale a pena, né, quando comparado às desvantagens. É, diminuir o número de linhas de código, você não vai precisar declarar as variáveis, são menos linhas de código, e não é necessário se preocupar com a variável, né, se ela está ou não declarada, porque o VBA já faz isso automaticamente. Mas, pessoal, é assim, é poupar ali um tempo que não vale a pena, ok? Realmente, não vale a pena poupar esse tempo. Então, declare as suas variáveis, pessoal, declarem as variáveis. Teve o filho, registra. Basicamente isso, ok? Então, vamos seguir aqui, vamos mostrar um exemplo aqui de declarar uma variável, ok? De como eu declaro uma variável. Bom, aqui eu tenho a tabela, a matriz aqui, que eu fiz com o tipo, o tamanho, e aqui uma explicação. Então, tem vários tipos aqui. Aqui é o mais uso, pessoal, já dando uma dica para vocês, é essa long aqui, quando eu quero colocar aí uma variável que vai guardar, por exemplo, o número de uma linha, né, porque a long, ela vai de menos 2 milhões, 147 mil, né, 2 bilhões, pessoal, perdão, até 2 bilhões, 147 milhões, ou seja, dá e sobra para guardar o número das linhas, né, que do Excel vai até 1 milhão 48 mil 576. Uso também muito a string, né, que é para armazenar caracteres, é, para variáveis aí que possuam texto, né, uso muito também essa single e a double, né, que são as duas aqui que conseguem armazenar um volume aí de informação também bem considerável, pessoal, então, tenho aqui todas as minhas variáveis, e veja o tamanho, single 4 bytes, e olha a variante aqui, que se você não declarar nada, ela assume essa, 16, ou seja, 4 vezes mais, pessoal, então, levem isso aqui em consideração, mas Rui, como é que eu faço para declarar uma variável, eu quero declarar uma variável, você está falando aí, falou bastante sobre variável, mas eu quero botar a mão na massa e saber como é que eu declaro uma variável, simples pessoal, muito simples, então eu venho aqui, out F11, vou entrar aqui no meu editor do VB, vou colocar o meu editor do VB aqui, pronto, está aqui o meu editor do VB, agora eu vou vir aqui, vou colocar uma subrotina, subrotina exercício 1, dou um enter, bom, vamos lá, eu, na última aula, se você não assistiu a última aula, pessoal, clique aqui e assista a última aula, porque eu tratei de message box e input box, e nesse exemplo, nós vamos trabalhar com message box e input box, é bem simples, a aula é bem rápida, vocês conseguem aí, ter uma noção de interação com o usuário bacana, e aí a gente pode retornar para essa aula, então se você não viu, vai lá, dá uma olhada nessa aula e retorna para cá, bom, para quem viu, seguinte, eu vou trabalhar aqui com input box, lembra lá, no input box você consegue trazer uma informação do usuário, então você pode perguntar alguma coisa para o usuário, por exemplo, qual é o teu nome, qual é a tua data de nascimento, então nós vamos fazer aqui uma subrotina que faz isso, então a primeira variável, a primeira variável vai ser a variável nome, pessoal, então quando eu quero declarar uma variável, eu coloco din, igual eu estou escrevendo aqui, variável, s e o tipo, ok, eu faço desta forma aqui, então vou comentar aqui o meu código, pronto, então essa é a forma de declarar variáveis, pessoal, din, variável, o nome da variável, s e o tipo, o tipo eu passei na tabela aí para vocês, uma quantidade aí, os tipos de variáveis que eu posso ter, bom, então vamos declarar primeiro o nome, din, nome, s, nome é texto, então, muito simples, string, ok, pronto, está declarada a primeira variável, ok, pessoal, vamos declarar a segunda, que é o que? A data do nascimento, então, din, nasce, s, date, então, pronto, que é data, ok, pessoal, vamos colocar essa aqui primeiro mais muscula também para ficar igual, e vamos declarar aqui, também, qual a data atual, né, então, atual, s, date também, por fim, eu quero aqui nessa macro que eu vou fazer para vocês, saber quantos dias eu tenho de vida, dias, não anos, tá pessoal, anos é fácil, todo mundo faz aí, mas eu quero saber quantos dias, ok, quero que o VBA faça isso para mim, então, a variável que eu vou usar para guardar esse resultado é result, ok, result, end as single, ok, muito bem, eu poderia usar long aqui também, né, porque, eu não vou ter aí mais de, sei lá, dois bilhões de dias de vida, espero, quem sabe um dia me ensina, mas acredito que não, então, eu poderia usar long, mas eu estou usando aqui single, que é maior ainda, tem um end maior, né, bom, declarei minhas variáveis, pronto, então, tive aí os quatro filhos, e registrei os quatro, declarei os quatro, bom, agora vamos fazer, né, a nossa, nosso código, então, primeiro, nome, nome é minha primeira variável, ok, eu vou guardar o que? O nome que a pessoa vai digitar nela, então, nome é igual o que? é igual a um input box, digite o nome, ou digite o seu nome, pronto, nome está guardado, nascimento, de novo, input box, mesma lógica, tá, pessoal, agora eu vou colocar, digite, a data, o seu nascimento, nascimento, ponto, vamos colocar aqui, entre, parênteses, coloque, é, barra, pronto, tá aí, agora nascimento também, e atual, pessoal, atual é a data de hoje, para a data de hoje, eu não preciso perguntar a pessoa, eu posso colocar simplesmente, date, ok, o Excel já vai reconhecer, que é a data de hoje, ele traz para a minha data de hoje já, result, será nada mais, nada menos do que, atual, ó, já estou trabalhando com a variável, hein, pessoal, atual menos date, menos, perdão, nasce, pronto, pronto, ah, legal, Rui, vai fazer, esse código aí, no result, vai ter, é, já, o resultado em dias, quantos dias de vida eu tenho, muito bacana, mas como é que eu vou mostrar isso? não adianta só ter a variável ali, se eu não consigo mostrar, né, o resultado, por exemplo, nesse caso aqui, é claro, né, então, neste caso, eu preciso mostrar a minha variável, para vocês verem, olha, que legal, realmente fez o cálculo, então, message box, message box vai mostrar, né, vou colocar aspas duplas aqui, para ele entender, que eu estou começando, a, colocar, meu texto, né, meu prompt, nome, e, aspas duplas, espaço, você está com, espaço de novo, aspas duplas, vou concatenar aqui, ok, tudo isso vai ser o meu texto ainda, tá, pessoal, texto de caixa, e, result, e, aspas duplas, dias, vou colocar aqui também, espaço, pronto, ponto e vírgula, VB information, que é o tipo, né, ou vírgula, perdão, ponto e vírgula, não, vírgula, vamos colocar aí o título, curso básico, de VBA, planilites, então, olha só, pessoal, aqui, está o tipo da minha, da minha message box, que é o VBA information, aqui está o título, e primeiro, tá, é o texto da caixa, então, esse aí, é, essa aí é a minha mensagem, ok, pessoal, minha message box, que vai retornar, então, vamos testar, simples, DOOM F5, digite seu nome, Rui, ok, digite a data do seu nascimento, eu vou ter que entregar a minha idade aqui agora, hein, 1, 2, 6, de 2 mil, brincadeira pessoal, não dá sim 2 mil não, tá, ok, Rui, você está com 500, 5.796 dias, não, não, quem dera, vamos fazer de novo, F5, digite seu nome, Rui, Enter, a gente já data do seu nascimento, agora verídica, 1, do 6, de 1, 9, 8, 9, dá o Enter, pronto, tá aí, 9.814 dias, ok, pessoal, então, além disso, né, que já é bem legal, bem bacana, tem uma funcionalidade aqui, que eu tenho que passar para vocês, que eu não posso deixar de informar, que é a Option Explicit, ok, que é nada mais, nada menos, do que o seguinte, lembra daquela conversa, olha, tem como você declarar, ou não declarar variáveis, agora, que se você bota ali em cima, Option Explicit, Option, você obriga, a todas as variáveis serem declaradas, é isso mesmo, pessoal, você obriga, se eu tirar aqui, por exemplo, pronto, pronto, dei um F5 aí, pessoal, veja, variável não definida, eu tirei ali a variável nome, e tentei executar meu código, e ele não deixou, esse Option Explicit, você também já pode, deixar ele, meio que pré-definido, em todos os módulos, que você criar no seu projeto, como assim, você vai vir aqui, ferramentas, opções, e tem aqui, requerer declaração de variável, flaguei, pronto, agora, quando eu criar aqui, inserir o módulo, já vem automaticamente aqui em cima, ok, pessoal, essa foi mais uma videoaula, do curso básico de VBA, pessoal, se você gostou, clique em gostei, e se inscreva no nosso canal, Na próxima aula, nós vamos ver, estruturas de decisão no VBA, se você quer aprender mais também, sobre Excel, pessoal, de uma forma prática, e ainda aprender a construir gráficos, painéis de controles, funções poderosíssimas no Excel, o nosso curso de Dashboards Online, ainda tem vagas, e vocês podem aí também, contribuir com esse projeto Planilheiros, que nessa semana, pessoal, chegamos à nossa centésima aula, isso mesmo, essa aqui é a aula 102, o canal Planilheiros, é a aula centésima segunda aula, gratuita, pessoal, gratuita e online, e aí, disponível para vocês, então, se você gosta desse projeto, acha legal o nosso trabalho, também vá lá, no nosso curso online de Dashboards, e nos dê essa força, para que esse projeto seja sustentável, e nós possamos aí, fazer mil aulas online, ok, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, até a próxima aula.